Por causa de você Por causa de mim E é claro Por cada um dos nossos Dos da sua família Dos do seu conhecimento Por causa desta humanidade Pessoa por pessoa Jesus aceita ir até o fim Por mais duro que seja E então acontece essa epifania Epifania quer dizer manifestação Manifestação gloriosa Jesus que fica resplendente De luz Translúcido E ele é envolvido por uma nuvem E muito interessante A Bíblia sempre mostra A nuvem Com a presença Do Espírito Santo Portanto o Espírito Santo Se faz presente Naquele momento Nós diríamos Foi o Espírito Santo Que deu força Para Jesus Para aceitar livremente E ir até o fim Na missão Que o Pai Lhe havia confiado Custasse o que custasse E a voz do Pai Se faz ouvir Este é o meu filho Muito amado No qual eu coloco Toda a minha A minha A minha afeição Escutai-o Veja bem Primeiro Este é o meu filho Muito amado Segundo No qual eu coloquei Todo o meu afeto Todo o meu amor Escutai-o E aí estava O importante Porque ele é isso Porque ele é o meu filho O meu filho muito amado Naquele No qual eu coloquei Toda a minha afeição Escutai-o Você se recorda O que aconteceu Lá no Rio Jordão Quando para começar A sua missão Jesus vai Ao Jordão Ao encontro De João Batista E quer ser batizado João conversa Com Jesus Explicando Mas não Sou eu que devo ser batizado Pelo Senhor E não Eu batizá-lo E você sabe Como Jesus convenceu João Como João aceitou E na hora que Jesus É batizado Uma cena semelhante Acontece O Evangelho Os três evangelistas Nos dizem Mateus Marcos E Lucas Os céus se abriram Lá no Jordão O Espírito Santo Se colocou Sobre Jesus Em forma Corpórea Visível Na forma De uma pomba E a voz Do Pai Se fez ouvir Este é o meu filho Muito amado No qual coloco Toda a minha afeição É muito semelhante Lá era o começo Da missão De Jesus Ele ia começar A sua missão pública Aqui Estamos chegando Ao final É o fecho Final Da missão De Jesus E assim como nós Dizemos com razão Que lá No Rio Jordão Jesus foi Batizado no Espírito Santo E a palavra de Deus Diz Nos Evangelhos Especialmente São Lucas Mas os demais Também dizem Que Jesus ficou Cheio do Espírito Santo E a partir dali Ele foi sendo Conduzido 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 Pelo Espírito Santo E explica a palavra de Deus Que os milagres Os prodígios Os sinais As curas Que Jesus fazia Ela pelo Espírito Santo Que estava nele Ele estava tão cheio Do Espírito Santo Que tudo isso acontecia A pregação De Jesus Aquela pregação Que convencia Que tocava os corações Aquela pregação Que transformava Vidas Que transformou Mateus Que transformou A vida De Isaqueu Que transformou A vida Do bom ladrão No alto da cruz Que mudou A vida De Maria Madalena Que mudou A vida De Maria Irmã de Lázaro De Maria Irmã de Lázaro E de Marta Que mudou A vida Daquela mulher Adúltera Que mudou A vida Daquela samaritana Meus irmãos Que mudou A vida De centenas Milhares De pessoas Aquela pregação De Jesus Aquele amor De Jesus Aquele acolhimento De Jesus Que salvava Que transformava Vidas Era porque Ele estava Cheio Do Espírito Santo Como a própria palavra Diz Isso não Isso não foi Inventado Por nós Não O próprio Jesus Está claríssimo Nos atos Dos apóstolos E depois Os apóstolos Vão repetir Essa expressão Nas cartas Foi Jesus Que usou A expressão Ser batizado No Espírito Santo No Espírito Santo No Espírito Santo Agora Agora no final Da sua vida Novamente Para enfrentar A traição De um dos seus apóstolos Para enfrentar A sua prisão A sua condenação E tudo mais Que ele foi sofrendo Até morrer na cruz Até que ele Grito Tremendo Final Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste Porque ele sentiu-se Abandonado Até mesmo Do Pai Jesus Precisava E o Pai Concedeu a ele A graça De ser Batizado No Espírito Santo Para Enfrentar A paixão E morte E depois Receber A ressurreição Você está me entendendo? Meus irmãos O catecismo da igreja católica Pena que eu não o trouxe aqui Nos atesta Que a igreja está seguindo E vai seguir Todos os passos De Jesus E a igreja agora está seguindo Os passos da vida pública De Jesus E nós estamos justamente Seguindo os passos Do final Da vida pública De Jesus Não é do comecinho Nem do meio Nós já estamos Vivendo Os passos finais Da vida de Jesus Porque veja As barbaridades Que estão acontecendo No mundo Mas eu quero dizer Meus irmãos Não é apenas no mundo não As barbaridades Que estão acontecendo No nosso Brasil De modo que o nosso Brasil Não só as nossas cidades grandes Mas também As pequenas cidades De onde vocês vêm Tornou-se até Difícil Habitar Nós somos os prisioneiros Das nossas próprias casas Por causa Das coisas terríveis Que estão acontecendo E o pior É que este mundo Inflamado Pelas chamas do inferno Nós não podemos negar isso Estão roubando Até mesmo as coisas Mais preciosas Que nós temos Que é o seu casamento E quanta gente Roubada Do seu casamento Estão roubando Os nossos filhos Os nossos filhos e filhas Eu não estou falando Simplesmente dos jovens Os jovens estão sendo Realmente roubados Mas eu preciso Concretizar São os nossos filhos Se você graças a Deus Não tem ainda Filho roubado Filha roubada Por este mundo Comandado pelo príncipe Deste mundo Para você É uma grande graça Levante os braços Para os céus Ore e ore Muito mais Não dê moleza não Porque o mundo Está terrível Mas quantos pais Quantos avós Quantos tios Vendo Os seus filhos E até mesmo Um sobrinho Neste caso É como um filho Estão sendo roubados Roubados por tudo Pela vida prostituída Pela bebida Pelas drogas Pela corrupção É só ver O tráfico Que está acontecendo Tráfico de armas Tráfico de Entorpecentes A venda E o uso Desmedido De bebida E a guerra A verdadeira guerra Que acontece Nas nossas cidades Tiroteio Por todos os lados Mortes Por todos os lados Roubos Por todos os lados A instituição Do crime Que não apenas É organizado Mas ele é como que Institucionalizado É como um governo Paralelo Me desculpe Mas a coisa é esta Meus irmãos O nosso mundo Ele está assim É um mundo De dor É um mundo De sofrimento E nós estamos Vivendo Esses dias Nós estamos Vivendo Já na carne Muitas vezes Nós esperamos E perguntamos Quando é que vai Acontecer isso Que a igreja Vai passar Também Pelos passos Da traição Da paixão Da morte Da crucificação De Jesus Quando é que a igreja Vai passar Meus irmãos É como alguém Que diz Quando é que vai chover Mas você já está Molhadinho De chuva E perguntando Ainda Quando é que vai chover O que nós estamos Vivendo Meus irmãos Já é uma tremenda Chuva Infelizmente Tudo indica Que vai piorar As nuvens As nuvens Que estão No céu Não estão Indicando Que a coisa Vai melhorar Eu não sou Pessimista Mas nós temos Que ser realistas Temos que ter olhos Abertos Para a realidade Nós não estamos Encontrando Capacidade humana Governamental Política Muito menos Policial Para colocar As coisas Em ordem A ordem E o progresso Que está estampada Na nossa bandeira Meus irmãos Está longe Muito longe Onde é que nós Encontramos Ordem Talvez Infelizmente Você não encontre Nem mesmo Dentro da sua casa Verdade Ou não é Por causa Das coisas Terríveis Que estão acontecendo Na sua casa Contra a sua vontade Você nunca quis isso Não foi assim Que você Educou seus filhos Não foi assim Que você conduziu A sua família Mas parece que um terremoto Pegou a sua família Começando pelo seu casamento Ou começando Ou não começando Pelo casamento Um terremoto Abalou Toda a sua família Está tudo naquela situação Após um terremoto Nós já estamos vivendo Isto A igreja Já está vivendo A dor O sofrimento Desse martírio Tenhamos a certeza Tudo isso vai mudar Mas não Por meios humanos E é aí que nós temos Que nós temos que olhar Bem Fixamente Eu sei que as pessoas Sempre buscam Soluções E soluções Políticas Diplomáticas E é preciso E é preciso que aqueles Que estão À frente da política À frente da diplomacia Dos tratados Nacionais E internacionais Enfim Que aqueles Que são as nossas Autoridades Lutem Lutem E lutem Muito Mas A solução Não virá Daí A solução Virá Do céu A solução Virá De Deus E sem Deus Esse mundo Não vai mudar E sem Deus Esse Brasil Não vai mudar E sem Deus A sua família Não vai mudar A sua casa Não vai mudar Eu não sou pessimista Não Eu sou otimista Estou dizendo Que é por isso Justamente Que você Precisa de Deus Seus filhos Precisam de Deus Seu casamento Precisa de Deus Sua casa Precisa de Deus Meus irmãos As nossas ruas As nossas cidades Precisam de Deus O Brasil Precisa Urgentemente De Deus A humanidade O mundo Precisa E precisa Com toda urgência Não só De um Deus Que existe Não Mas daquele Que é O Rei dos Reis O Senhor Dos Senhores Nosso Senhor Jesus Cristo A quem nós Proclamamos E ovacionamos Agora Com uma grande Salva de palmas Ele é o Senhor Ressuscitado Dentre os mortos Ele é o Senhor E todo joelho Se dobrará E toda língua Proclamará Porque Jesus Cristo É o Senhor Aplauda mais ainda É Ele É o Seu Rei É o Seu Senhor E é Ele E somente Ele Que vai trazer Ordem A este mundo E veja Assim como Ele foi Batizado no Espírito Uma primeira vez No início Da sua missão Nós tivemos Quarenta anos Atrás Esse maravilhoso Batismo no Espírito Que se alastrou Pelo mundo Eu dizia hoje cedo Mas eu sinto necessidade De repetir Sessenta e sete Foi também O ano Da chamada Revolução Da juventude Também chamada Revolução sexual Aquela pouca vergonha Que aconteceu No festival De Woodstock Onde aqueles jovens Aos milhares Tendo bebido Todas que podiam beber Tendo tomado Todo tipo de droga Tendo se prostituído De todas as maneiras Choveu Bastante Naqueles dias Lá Em Woodstock Nos Estados Unidos Era lama Por todos os lados E como jovens Embriagados E drogados Faziam as suas necessidades Ali mesmo E andavam Praticamente nus Eles rolavam E a palavra É essa mesma Eles rolavam Naquela lama Suja Fedorenta Com excrementos Com urina Um espetáculo Terrível Mostrando O que o inferno Estava Trazendo Para a nossa Juventude Mas veja Isso aconteceu No verão De 1967 Portanto Bem mais na frente Antes Bem antes Em fevereiro Em pleno inverno Se você vai agora Aos Estados Unidos Está um frio tremendo Ainda Ainda no inverno 17, 18 e 19 de fevereiro De 67 Daquele mesmo ano Deus derramou O seu espírito De maneira maravilhosa Como eu narrei No início da missa E esse batismo No espírito santo Com os dons Do espírito santo Que eles receberam Foi se espalhando De lugar em lugar De cidade em cidade De país em país Indo para o mundo inteiro Chegou ao Brasil E já em 70 Já estava aqui no Brasil Nós tivemos Esses anos Todos De derramamento Do espírito Meus irmãos A igreja não é a mesma Depois desses 40 anos Não Como eu falava De manhã cedo Aquilo que o Papa João de Três pediu Os prodígios Para os nossos dias Como o novo Pentecostes Aconteceu na igreja A igreja verdadeiramente Se renovou Nesses 40 anos Claro Deus quer mais renovação Mas A igreja não é a mesma Depois desses 40 anos Depois desse derramamento Do espírito santo Antes Deus plantou O trigo Plantou o trigo Em pleno Inverno Mas como A própria parábola Do trigo Do joio Explica Quando o trigo Estava Crescendo O próprio Jesus Disse O inimigo E ele explica Que o inimigo É o demônio Ele falou Claramente O inimigo Veio Furtivamente De noite E semeou Também O joio Não foi o joio O que veio O que veio antes Não Então tenha A certeza Depois De 40 anos De derramamento Do espírito santo De dons Do espírito santo De transformação Do espírito santo Quando agora Nós completamos 40 anos Desse acontecimento Assim como Jesus Teve Um segundo Derramamento Do espírito santo Um segundo Batismo Do espírito santo Quando chegou O momento Da sua dor Do seu sofrimento Da sua paixão Que o levou A morte E a ressurreição Meus irmãos O senhor quer Agora Para nós Que podemos dizer Uma igreja sofredora Porque famílias sofredoras Porque pessoas sofredoras Porque o mundo sofredor Porque jovens Filhos nossos Na verdade Sofrendo Porque eles pensam Que são felizes Mas não Eles gargalham Eles brincam Não são Os nossos jovens Que se perdem No crime Eles não são felizes Não tem como Serem felizes A morte está sempre Sobre a cabeça deles E eles sabem disso E a bebida E as drogas E a prostituição Os está levando Cada vez mais Para a morte E eles sabem Muito bem disso Eles sabem Que de uma hora Para outra Eles podem morrer Ou de bebida Ou de droga Ou de uma infecção Ou de AIDS Ou de um tiro Dado pelas costas Ou numa daquelas batalhas Porque são verdadeiras guerras Que eles fazem Acabam morrendo Quando nós estamos Nesse sofrimento todo Deus vem nos dar De novo Esta graça De um novo derramamento Do Espírito Santo Meus irmãos Aos 40 anos Deus está Renovando Não é uma simples Repetição não Deus está Renovando A mesma graça Do batismo Do Espírito Santo Para todos aqueles Que quiserem Você diz Mas como é que vai ser possível Esses jovens Essas pessoas Esses que estão No tráfico Esses que estão Nas drogas Esses que estão No crime No crime organizado No crime Mais do que organizado Institucionalizado Como é que eles Vão ser atingidos Nós não sabemos Mas Deus tem Os seus caminhos Eu citava hoje cedo Um livro A cruz do punhal De David Wilkerson Onde ele vai Para os subúrbios De Nova York Lá Há muitos anos atrás E ele vai justamente Levar a graça Do batismo Do Espírito Santo Aos chefes De gangue Daqueles subúrbios Dos Estados Unidos Onde eles também Se drogavam Se embebedavam Se prostituíam Se guerreavam Uns contra os outros E a transformação Que aconteceu Por causa do batismo No Espírito Santo Foi isso que despertou Os estudantes Dos quais eu falei Que se perguntavam Por que isso não acontece Conosco E foram pedir O batismo No Espírito Santo Meus irmãos Nós não sabemos como Mas se nós Se eu e você Formos fiéis Se nós nos deixarmos Aí a questão é nossa Se nós nos deixarmos Encher Pelo Espírito Santo Se nós não nos fazermos Não nos fizermos Derrogados Não ficarmos com medo Se nós não nos acovardarmos Diante dos dons Do Espírito E pelo contrário Recebermos Como diz O concílio Vaticano II Recebermos com gratidão Os dons Até mesmo Extraordinários Do Espírito Santo Recebermos com gratidão E não com covardia E não fugirmos dos dons Por medo desse Por medo daquele Por medo de perseguição Por medo de repreensão Se nós formos dóceis Ao Senhor Jesus É preciso obedecer Primeiro a Deus E depois aos homens Se nós não formos Covardes Se nós formos Fieis Ao Senhor Jesus E deixarmos Nos encher Do Espírito Santo Deixarmos Nos encher Pelos dons Do Espírito Santo E usarmos Os dons Do Espírito Santo Se nós formos Fieis Alguém irá A esses que hoje Estão Nessas gangues Hoje já nem chamamos Mais de gangues Mas esses que estão No mundo do crime Esses que são Os grandes traficantes Esses que são Os que comandam O tráfico de armas Esses que comandam E institucionalizam O crime Irão a eles E eles também Receberão Como aqueles jovens De Davi Wilkerson Receberão o batismo No Espírito Santo E serão transformados Mas o mais importante Você se transformará Seu filho Vai se transformar Seu casamento Vai se transformar Sua casa Vai se transformar Você quer Ou você não quer isso? Sim ou não? Sim Então meu irmão Então minha irmã Seja fiel A obra de Deus Você faz a sua parte A canção nova Graças a Deus Durante esses Trinta e poucos anos Porque você vê Foi em 71 Que eu recebi Esta graça Eu posso dizer Que foi daí Que nasceu A canção nova Graças a Deus A canção nova Não deu pra trás Eu graças a Deus Não dei pra trás Não estou aqui Me orgulhando não Eu estou aqui Testemunhando Eu não dei pra trás E você sabe Como eu fui fiel Em pregar constantemente A graça do batismo No Espírito Santo E a graça dos dons Do Espírito Santo E a usar E a ensinar Os meus filhos A partir dos sacerdotes Mas também os leigos Até os mais novos A usarem os dons E vocês sabem Quanta graça Quantos e quantos De vocês Foram agraciados Por Deus Quantos de vocês Foram convertidos Saíram De uma vida errada Vieram pra Deus Por causa Do ministério Da canção nova Claro A canção nova Não é tudo Ele é apenas Uma gota No oceano Mas graças a Deus Nós fomos fiéis Eu posso Com a graça dizer Com a graça de Deus Dizer Eu sou muito frágil Sou muito frágil Mesmo Mas eu fui fiel Eu sou fiel Eu digo ao Senhor Senhor Eu serei fiel Agora eu digo Meu filho Minha filha Seja fiel Não seja covarde Desculpe Desculpe ter que dizer A você Como pai Não seja covarde Muita gente Se acovardou Por causa De proibições Por causa De impedimentos Para agradar Esse Eu Aquele Eu repito É preciso Obedecer Antes a Deus Que os homens O mundo Está como está O Brasil Está como está Porque nós Não fizemos Tudo aquilo Que Deus Queria Que nós fizemos Onde estão Os prodígios E os sinais Que aconteceram Nos inícios Da renovação Eu não estou Criticando Eu sou Também Participante E digo Também a mim Onde estão Onde estão Aqueles dons Onde estão Os prodígios Onde estão Os milagres Onde estão As curas Onde estão Os sinais Onde está O fervor Principalmente O fervor O fervor Na oração Dos nossos grupos De oração Inflamados Dos nossos grupos De oração Que varavam Noites Meus irmãos O Brasil Está assim Porque nós Não fomos Fieis Mas graças A Deus Eu não fico No negativo Não Deus está Dando a nós Uma nova chance E veja bem Assim como Lá no início Da sua vida Pública Jesus recebeu No Jordão O batismo No Espírito Santo Depois Lá no alto Do monte Tabor Pela segunda vez Para enfrentar A sua paixão E morte Ele recebe Novamente Com os mesmos Sinais Até mesmo O pai Dizendo Esse é o meu filho Muito amado Do qual eu coloco Toda a minha afeição E o Espírito Santo Se manifestando No Jordão Na forma de pomba No alto No monte Tabor Na forma de uma nuvem Que envolveu A ele Os apóstolos Moisés Elias Mas É a mesma Epifania É a mesma Manifestação Meus irmãos Da mesma forma Deus agora Na hora Na hora em que nós Mais necessitamos Ele está Aí Para derramar Sobre nós Diga Ele quer derramar Sobre mim O Espírito Santo Com todos os seus dons E eu quero Eu quero me abrir Eu quero receber Eu quero acolher Os dons Do Espírito Santo Eu quero usar As armas Dos dons Do Espírito Santo Para ser fiel Para ser fiel A Jesus Dá-me Senhor Essa graça Eu quero A minha família Batizada No Espírito Santo Eu quero Meus filhos Batizados No Espírito Santo Eu quero Meus pais Batizados No Espírito Santo Eu quero Meus irmãos Meus parentes As pessoas As pessoas Que eu amo Batizadas No Espírito Santo Eu quero Ver meus companheiros Meus vizinhos Meus colegas Companheiros De serviço Eu quero Ver a todos Batizados No Espírito Santo Tendo os dons Do Espírito Santo Usando os dons Do Espírito Santo Para que o mundo Seja transformado Para que eu Seja transformado Para que a minha Casa A minha Família Os meus Filhos Os meus Pais Os meus Sejamos Todos Transformados Para que o Brasil Seja transformado Eu aceito A graça Do batismo No Espírito Santo Não quero Mais ser Medroso Não quero Mais ser Covarde Eu aceito O Senhor Com o Espírito Santo Todos os dons Do Espírito Santo Usar os dons Do Espírito Santo Desde o dom Menor O dom Das línguas Até o dom Maior O dom Do amor Passando pelo dom De ciência De sabedoria De discernimento De profecia De curas De milagres De interpretação De interpretação Das línguas Todos os dons Senhor Eu os aceito Com gratidão Para que tudo Se renove Em mim Na minha casa Na minha família No nosso Brasil Neste mundo Dá-nos o Espírito Santo Senhor Renova-nos O Espírito Santo Senhor Realiza aquilo Que realizaste Em Pentecostes Realiza aquilo Que João 23 Pediu Que se renovem Os prodígios Os milagres Os sinais Nesses nossos tempos Nesses nossos tempos Como num novo Pentecostes Eu quero Esse novo Pentecostes Eu quero Esse novo Pentecostes Vem Espírito Santo Vai ficando em pé E vai pedindo O canto vai nos ajudar Pede do fundo Do seu coração Vem Espírito Santo Vem sobre nós Como em Pentecostes Como em Pentecostes Possuir o meu ser Possuir o meu ser Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Com a chuva Vem 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 E vai Espírito Santo Vem Vem R$ Como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver Eu agora estou pedindo de maneira muito especial, por dois tipos de pessoas Primeiro, sobre você, que talvez ainda não tenha recebido esta graça Que quem sabe até mesmo ficou, fica espantado diante disso, sem entender Eu já testemunhei outras vezes, mas também quando eu recebi esta graça Como aqueles jovens que receberam 40 anos atrás Eles não sabiam de nada, eles não conheciam isso Só puderam conhecer pela experiência, eu também Eu apenas senti no meu coração, que eu queria aquela graça Eu ouvi o Padre Haroldo Han, durante um dia apenas Umas três palestras apenas, falando a respeito disso E graças a Deus eu quis, do fundo do meu coração Mas eu não conhecia nada disso, eu até fiquei espantado Eu já era padre, conhecia na Bíblia os dons, mas os dons vividos assim Eu conhecia a expressão, sereis batizados no Espírito Santo Mas para mim isso não queria dizer nada Era simplesmente a crisma e nada mais Meu irmão, não é questão de entender É questão de se abrir Essa graça do batismo no Espírito Santo Não é para quem merece Mas é para quem precisa Eu precisava Até se houver ocasião, quem sabe nesses dias Eu conte mais uma vez o meu testemunho Eu precisava e precisava urgentemente Senão eu corri o risco de até mesmo perder o meu sacerdócio Tal era o estado em que eu estava E Deus veio em meu socorro justamente nesta hora Não é para aqueles que merecem É para aqueles que precisam Então queia E claro, quem quer e pede Foi o que aqueles jovens fizeram Foi o que eu tive a graça de fazer Foi o que muitos fizeram Quiseram, graças a Deus E porque quiseram, pediram Então peça Esse é o primeiro gênero de pessoas Segundo, eu quero me referir Muito especialmente com muito amor Pessoas que no passado Viveram essa graça Foram batizados no Espírito Santo Viveram os fervores próprios desta graça Receberam os dons Usaram os dons Pregaram, foram coordenadores Estiveram à frente Deus operou através deles Muitas pessoas se converteram Pela pregação, pelo exemplo Pela oração deles Mas por mil coisas Porque a tentação está aí São Pedro diz que o demônio Está ao nosso terredor como um leão Procurando a quem devorar Você talvez Acabou deixando Se esfriando Voltando atrás Talvez você sofreu muito Muita incompreensão Até mesmo perseguição Talvez você se sentiu Até mesmo traído Quem sabe traído Pessoas de igreja E daí traído pela igreja E portanto com restituimento Com mágoa Com decepção Você acabou Abandonando tudo Dando as costas Quem sabe você renegou Mas Deus não renegou você Deus não volta atrás Nos seus dons E nas suas escolhas Ele não volta atrás Não O dom que você recebeu Está em você O Espírito Santo Que você recebeu Está em você Então eu digo a você Desde agora então Que o próprio Senhor Jesus Revivifique Esse Espírito Que está em você Queira É simplesmente Querer Talvez você precise Também se arrepender Arrependa-se Se é preciso chorar Chore Mas eu não estou chamando aqui Emocionalismo É um ato de vontade Queira Queira voltar Queira voltar para o Senhor Queira voltar para a graça Do batismo do Espírito Santo Queira voltar para os dons Do Espírito Santo Queira voltar para pregar Queira voltar para o fervor Você diz Mas como é que eu vou voltar? Volte como o filho pródigo O filho pródigo voltou Esfarrapado Se ele fosse esperar Ficar bonzinho Bonitinho Limpinho Ele não voltaria Nunca Volte do jeito Que você está E entre Esses dois tipos de pessoas Quem nunca recebeu E aqueles que receberam E até usaram Mas deixaram Eu coloco Todos nós Que precisamos Da renovação Talvez Talvez você Saiu do primeiro amor Talvez você perdeu O primeiro fervor Talvez você não é Do aquilo que você foi E precisa ser Até mesmo Quem sabe por causa Dos desastres Que aconteceram Na sua vida Que aconteceram No seu casamento Que aconteceram Na sua casa Por causa disso tudo Você decepcionou-se Você até disse Mas onde é que Deus estava? Eu trabalhei tanto por Deus E aconteceu tudo isso comigo Meu irmão Minha irmã Como já foi dito Hoje cedo aqui Pelo Nelsinho Deus não te abandonou Em nenhum momento não Volte, 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 volte Volte Porque era justamente isso Que o inimigo queria E queria Foi ele que fez Todo esse estrago Na sua vida Esse estrago No seu casamento Esse estrago Na sua família Esse estrago Nos seus filhos Esse estrago Nos seus negócios Para você Renegar a Jesus E renegar os dons Que você recebeu E infelizmente O inimigo acabou Conquistando aquilo Que ele queria Mas agora Dê vitória a Jesus E volte E volte para valer Esteja você Em que situação estiver Mesmo se você está Graças a Deus No maior fervor do Espírito Peça Mais Espírito Santo E é por isso Cidade de sacerdote Que o Senhor me concedeu Eu digo Como o Senhor Disse Jesus Recebei O Espírito Santo Sim Recebei O Espírito Santo Sede cheios Do Espírito Santo Recebei os dons Do Espírito Santo Do menor Até o maior Todos os dons Do Espírito Santo E eu Usarei de você Nos dons Que eu quiser Na hora Que eu quiser Mas Acolha a todos Porque quando o Espírito Santo Vem Ele vem com todos os dons E eu que sou o Senhor Uso de você No dom Que eu quero Na hora Que eu preciso E do jeito Que eu preciso Receba Os dons Do meu Espírito Santo E seja cheio Do Espírito Santo E agora Reze E cante comigo Assim Mesmo que você Nunca tinha rezado Você nunca tinha cantado Gendaramani Allabari Karyamani Allabari Annamani Karamani Allabari 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 Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Pensa do fundo e do coração Vem sobre nós Você pode cantar, mas você pode rezar assim também Vai rezando, vai rezando, vai rezando Na linguagem do Espírito Vai rezando com as suas próprias palavras E toda língua proclama Jesus Cristo é o Senhor É este Jesus que quer você cheio de Espírito Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vamos aplaudir com toda a força este Deus Que cura, que salva, que Deus liberta Que reclama sobre nós o teu Espírito Vamos aplaudir com mais força ainda o Espírito Santo de Deus As pessoas que estão perdidas Estão sendo cercadas Agradeço pelo Senhor Que quer incluir nelas o seu Espírito Santo São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus Se cumprir em meu amor É o próprio Senhor quem diz Olha pra ele